3 para o Santo André, 0 para o Mirasol. Agora Morumbi, a Ponte Preta venceu por 4 a 11. Está confirmando o resultado para você. Olha só, Marcelo Grodd cruza, Rogério deu um passo à frente e não conseguiu voltar. O do Bragantino, nesta falha do Rogério Senni. Talvez ele já estivesse ali sentindo o problema, né? Mas aí ele faz essa defesa, quase numa repetição do lance anterior. Aí vem São Paulo por ataque. Richabison tocou, o Austin recebeu e bateu no cantinho. O laço do Austin de fora da área com categoria. Jogada que começou com o Richabison. Aí cruzamento do Hernanes. Renato Silva de cabeça. E o São Paulo pressionando. Tentou o sute e não conseguiu. Vamos ver o Hernanes. Pedalou. O seu estilo, né? Da pedalada. Aí o Borges tentou de rolê ali de canhota, não acertou. Veja a irritação do Rogério. Ele teve essa contusão lá. Três rodadas, com rodada fora. Voltou na rodada passada contra o Santo André. Depois ele ficou desconsolado lá atrás do gol. Com Bosco no gol, São Paulo partiu pra cima. Criou muitas chances. E virou com o André Dias já no segundo tempo. Daí pra frente, o jogo ficou sem graça. Foi mais divertido imaginar como seria a entrevista de Muricy Ramalho depois da vitória por 2x1. Difícil dizer, né? Acho que ele vai estar muito melhor do que no domingo passado. Eu espero que esteja de bom humor, né? Já que a gente correu bastante hoje.